6 de abril de 1969, uma data importante para o futebol brasileiro. Porto Alegre ganha o seu gigante da Beira Rio, o estádio do Internacional, terceiro do país. Para inaugurar o Beira Rio, grandes astros do futebol internacional como Eusébio e os craques do famoso esquadrão português do Benfica. O Internacional é o adversário dos luxos. O Inter faz o primeiro gol no gigante, Cláudio Miro. No segundo tempo, a equipe portuguesa voltou mais voluntariosa e o empate veio num lance despretensioso. Eusébio cobrando uma falta. O Inter voltou a atacar e não demorou a sair o gol do desempate. Gilson Porto também cobrando uma falta. O Colorado irresistível venceu a primeira batalha em seu campo majestoso, o gigante da Beira Rio. O Colorado irresistível venceu a primeira batalha em seu campo. O Colorado irresistível venceu a primeira batalha em seu campo.